A CIDADE NO BRASIL Olha só, isso aqui você pode falar direto ali com aquele rapaz. Não estranha não que ele é meio caladão, não fala muito mesmo, tá? Leva lá pro bosta de vaca. Bosta de vaca! Não se preocupe, todo mundo chama ele assim. Bosta de vaca, vai! Leva lá!